Olá, boa tarde. Começa agora mais um Canal Rural Entrevista, um programa que traz lideranças e autoridades para debater os temas mais relevantes do agro no momento. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios do Canal Rural o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Junqueira, que vai conversar com a gente sobre os primeiros seis meses da sua gestão à frente da Secretaria. Secretário, muito obrigado aqui por nos atender pela sua disponibilidade. Boa tarde, boa tarde a todos, estou à disposição. Secretário, eu quero começar aqui abordando na nossa conversa a validação do CAR, o Cadastro de Ambiental Rural, porque hoje no país a grande maioria dos produtores estão no CAR, mas a validação ainda é um gargalo a ser considerado. E São Paulo tem um trabalho bem avançado nesse sentido, tem mais de 90% dos cadastros validados. Como é que o governo estadual conseguiu avançar nessa validação? Bom, esse é um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos, pelo menos dois anos. E São Paulo trabalhou muito bem, nós não temos aqui problemas de sobreposição de áreas. Nós temos hoje já 96% dos cadastros rurais validados pela Secretaria de Agricultura e os produtores já deram o de acordo em praticamente 20% desse número. Quer dizer, nós já emitimos o certificado do Programa de Regularização Ambiental. Esse novo plano safra, como nós estamos vendo agora essa semana, ele vai premiar com 0,5% aquele produtor que está com as suas obrigações, em dia. É importante dizer que estar em dia é o quê? Que você está bem, tanto na área de produção como na área ambiental. Eu não canso de dizer que isso é importante para o produtor, porque você vai ter um certificado de regularidade. Com isso, a sua propriedade também vai ter uma valorização. Ela vai ter um valor superior às propriedades que ainda não estão em dia. Um plano safra mais robusto e mais verde também, né? Exatamente. Com a sustentabilidade. Exatamente. Esse é um assunto muito interessante. Eu gosto de dizer que o Brasil vai ser o maior o maior produtor de alimentos do mundo, o maior conservador ambiental do mundo. Nós não precisamos tirar mais nenhum pé de área. Nós temos uma área aí, para recuperação ou degradada, maior do que a Europa. Então, nesse quesito, o Brasil vai muito bem. Obrigado. E o que a gente escuta falar por aí, no meu entendimento, é a famosa guerra comercial. O Brasil está fadado ao sucesso na área de agricultura e na área ambiental. Muito bem. Agora, aproveitando, secretário, que a gente está falando também de cara, um dos anúncios, né, do novo plano safra, que saiu recentemente, foi justamente o rebate nas taxas, como você falou, de meio ponto porcentual. E nesse sentido também, os produtores paulistas, eles saem na frente, né? Que tipo de ação ainda, nessa questão da sustentabilidade, a secretaria está implementando aqui no estado? Olha, nós estamos muito bem, graças a Deus. Outros estados estão vindo conversar conosco na secretaria para entender como nós fizemos esse levantamento. E nós vamos lançar o programa SP Agro Mais Verde, justamente para contemplar toda a área de sustentabilidade. Aí eu queria chamar a atenção que, aqui em São Paulo, nós já temos mais de 23% de reservas e nós estamos muito ligados na construção do pagamento de serviços ambientais. Nós vamos criar a cultura do mato, a cultura da preservação. Aquele produtor que tem excedente na sua área, na sua propriedade, terá direito a receber alguma coisa por isso. Então, nós vamos criar a cultura do mato aqui no estado de São Paulo. Excelente. E ainda falando de plano safra, né, para além dos financiamentos anunciados pelo governo federal, o estado de São Paulo tem uma ação específica. E eu pontuo aqui, né, uma das grandes preocupações que a gente ouve aqui da nossa audiência são as taxas de juros. Não tem como a gente não falar disso. Então, explica para a gente, secretário, como é que funcionam essas linhas de crédito e o que o produtor precisa fazer para acessá-las. Quanto já foi liberado e quanto ainda está disponível este ano? Ok. Nós temos um programa aqui em São Paulo que chama-se Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, o famoso FEAP. Ele contempla juros de 3% fixo ao ano, 3%. Então, nós estamos falando de um juro negativo. Dependendo da linha, o produtor tem até 5 anos para pagar. Esse fundo contempla aquele produtor com renda bruta anual de até 1 milhão. Nós estamos, então, falando do pequeno produtor. O produtor precisa ir até a Casa da Agricultura, dizer o que ele pretende fazer dentro da sua propriedade. A nossa Cátia, a Secretaria da Agricultura, prepara um projetinho para ele, avaliza esse projeto, diz, realmente está tudo certo, nós damos o dinheiro. E a Cátia faz todo um acompanhamento na instalação do projeto dele, um acompanhamento. Esse fundo é um fundo muito interessante, porque ele recebe dinheiro do Tesouro do Estado de São Paulo e ele também é autossustentável, porque os produtores vêm pagando ano a ano. Nós não temos 2% de inadimplência nesse fundo. Então, eu julgo ser essa a linha mais direta para atingir o produtor pequenininho. Eu chamo isso de sangue na veia. Nós já liberamos esse ano por volta de 201 milhões e temos ainda mais uns, por volta de 175 milhões a serem liberados. E mais uma novidade. Nós, no começo desse ano, já fizemos uma linha especial para seguro na ordem de 85 milhões. O produtor precisa estar prevenido antes de plantar a sua, fazer a sua atividade. Esse programa aí, eu acho que nós vamos ter um reforço muito grande a partir do ano que vem. O governador está muito interessado em ajudar a agricultura. Ele esteve na Agri-Show, tem ido em várias feiras, está muito animado com a agricultura aqui do Estado de São Paulo. Já me falou que a agricultura é a salvação aqui do nosso Brasil. E eu acredito que nós estamos seguindo uma boa rota. E o seguro rural é super necessário, né? A gente vem de 3 anos de laninha, com situações adversas do clima, estiagem em alguns lugares, granizo em outros. E com certeza, por ser justamente o imponderável da lavoura, porque o produtor rural não pode controlar, a gente tem que contemplar esses produtores rurais assegurando, né? Porque a gente sabe que, até com projeções climáticas, mudanças que a gente vai ter também de condições do clima, a gente vai ter novamente algumas situações adversas, né? Sim, o seguro, na verdade, é o seguro do seu patrimônio, né? O produtor, ele é um eterno otimista. Ele planta todo ano, ou faz seca, ou chove pedra, mas ele está ali plantando. E a gente precisa ter um mecanismo moderno que possa dar tranquilidade e segurança para ele poder produzir. Esse ainda é uma, realmente é uma coisa que nós precisamos corrigir nesse Brasil, né? Esse negócio de ficar renegociando dívida daqui para ali. Não, gente, precisamos fazer um seguro permanente, um seguro inteligente e que resolva a vida do produtor. É, ainda mais porque o sudeste do Brasil tem essa questão, tem muitas culturas aqui suscetíveis a essas mudanças, né? Do clima bruscas, né? Hortifruti, café que sofreu com granizo, congeada. A gente tem que também assegurar esses produtores rurais, né? Não podemos deixá-los aí à mercê do tempo, não é verdade? Pois é, esse ano eu andei muito aqui na região de Jarinu e de Jundiaí. Tem um fator novo que eu não conhecia. Ataque de maritacas. Olha! Nas lavouras de uva, por exemplo. Então o pessoal está agora fazendo coberturas. Então nós precisamos estar sempre muito alertas, melhorando o seguro e dando alternativas para o produtor. Para vocês terem ideia, aqui em São Paulo nós temos 413 mil propriedades rurais, sendo que por volta de 190 mil tem até 22 hectares. Então nós estamos falando de pequenos produtores rurais. Então nós precisamos fazer com que ele melhore a vida, que ele fature por área e nós precisamos dar uma segurança como? Seguro. Seguro. Você está até falando para a gente aqui nos bastidores, né? Do aumento de algumas atividades, até vinícolas, né? A gente estava com 4 vinícolas e agora temos quanto no interior de São Paulo? Comenta um pouco para a gente. Olha, no ano de 2008, quando foi criada a Câmara Setorial da Uva e do Vinho, nós tínhamos aqui no Estado 4 vinícolas. Eu estive há duas semanas atrás no lançamento dos vinhos de inverno em Campos do Jordão. Hoje nós temos 217 vinícolas, todas de alta qualidade, por conta do padrão do nosso vinho. Foi descoberta a poda inversa. Hoje nós temos, vamos ter vinhos tão bons ou melhores que são feitos na região sul, Rio Grande do Sul especificamente. E São Paulo tem um diferencial. Nós temos aqui o consumo. São Paulo é uma nação, como diz o governador, né? Seria a vigésima primeira nação do mundo, se fosse um país. Então, todo mundo quer vender aqui para São Paulo. E nossos produtores vão ter esse diferencial também. Vão produzir um vinho de ótima qualidade. Nós temos estradas maravilhosas. Temos o turismo rural que está vindo com muita força aí também. Então, temos aqui seguir esse caminho. Com certeza, né? E temos consumidores aí prontos para pegar um bom vinho, com certeza. Secretário, vou te pedir aqui a gentileza dar uma licença, porque a gente vai para um intervalo. Mas a gente volta já, já com mais Canal Rural Entrevista. Fique com a gente. Estamos de volta com o Canal Rural Entrevista. E hoje recebemos aqui o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Antônio Junqueira. Secretário, um dos destaques aprontados aí por vocês, que eu gostaria de trazer aqui nesse programa, nesses primeiros seis meses, à frente da pasta, é o avanço do programa Rotas Rurais. A gente falou um pouquinho disso no outro bloco, mas eu quero falar mais agora, porque ele foi iniciado em 2022, numa parceria com o Google, né? Para fornecer ao produtor o CEP digital da propriedade e facilitar justamente a localização das fazendas no Estado de São Paulo. Explica para a gente em que fase está esse programa, qual que é a meta, e se algum produtor ainda estiver aí, não estiver incluído, o que ele pode fazer? Ok. Este projeto, na verdade, ele começou... A sementinha que implantou foi o governador Dória, junto ao secretário lá, o meu amigo, parente, o Gustavo Junqueira. E esse projeto, ele veio devagarzinho crescendo, e com a minha chegada lá na secretaria, por ser um produtor rural e já ter tido alguns problemas na área de segurança, nós entendemos perfeitamente a importância desse programa. Esse programa você rastreia todas as entradas e saídas das cidades e das propriedades rurais, quer dizer, você fica conhecendo todas as entradas e saídas, as estradas, principalmente as rurais. Você também, com esse programa, você dá um CEP para a pessoa, para o produtor rural, aquele que está lá a 15 quilômetros da cidade, ele passa a ser alguém, ele tem um CEP. Então, com isso, nós conseguimos levar a segurança, a polícia até ele, conseguimos levar ambulância, que precisa socorrer os doentes, conseguimos levar também a segurança, não é? E a cultura também, nós conseguimos localizar todos os pontos de interesse dos municípios, conseguimos também botar, achar todas as vinícolas. Nós vamos fazer um mapa onde você consegue fazer, mostrar tudo que aquele município tem. Além disso, o mais importante, várias cidades, principalmente as pequenas do interior, elas têm aqueles supermercados regionais. Então, você consegue linkar o produtor, principalmente o pequeno produtor, com o supermercado da cidade. Você diminui a distância, entrega produtos de melhor qualidade, o produtor ganha, o consumidor vai comer um alimento mais fresco, mais barato, e o supermercado tem a tranquilidade, porque ele sabe ali onde vai buscar o produto. Nós já fizemos aí, já levantamos mais de 56 mil quilômetros de estradas rurais até o momento e já demos o CEP para 290 mil produtores. O que é preciso fazer? Esse kit nós entregamos ao prefeito, nossa equipe vai lá, treina o prefeito, a sua equipe, e daí ele faz a distribuição ou localiza as propriedades. É um negócio muito simples, fácil de fazer. Então, eu até aqui peço aqui um auxílio, aquele produtor que não conhece o programa, que não tem conhecimento, vá à sua prefeitura, converse com o prefeito, porque nós estamos à disposição para ajudar e nós temos toda uma equipe para ir até a sua cidade fazer o treinamento. Além de tudo, também traz um incentivo, como você falou, a patrulha rural, por todas essas áreas do Estado, também incentiva o turismo rural, uma melhoria. E aí o que você disse é muito importante, porque o produtor que consegue produzir já com o seu produto destinado a algum lugar, é a situação ideal. E o mais interessante é que você faz toda essa localização através do seu celular, porque hoje nós temos também um programa, temos um problema muito grande na agricultura, que é a conectividade. Esse é um assunto que eu julgo ser o principal assunto da minha passagem na secretaria, que é a conectividade no campo. Nós estamos terminando um levantamento junto à Embrapa, já temos um plano, um projeto piloto, funciona muito bem, projeto SEMEAR na região de Caconde. Nós vamos encarar todos os produtores com as cidades, antenas, você vai ter celular, você vai ter internet na sua fazenda, o funcionário vai poder assistir o Netflix, pagar as suas contas, ter acesso a tudo. Você vai ser alguém, você vai estar dentro do mundo. O filho do funcionário vai poder estudar à tarde, depois que ele voltar da escola, e a nossa ideia é essa aí. E o produtor não precisa ir mais na cidade. O que é mais caro para o produtor hoje é o tempo, é o deslocamento da fazenda, do sítio até a cidade. Então, dali, ele vai poder fazer todas as operações dele, bancários, etc. E uma coisa muito importante, acessar os mercados. Ele vai saber por quanto está a soja hoje, por quanto está a rouba do boi, quanto é que está o algodão. Então, exatamente, a informação, eu acho que é um insumo melhor que o produtor tem hoje em dia. Com certeza. Então, esse projeto, ele vem para contemplar tudo isso aí. O governador Tarcísio de Freitas, até 2026, está com um projeto enorme para botar sinal de internet no estado inteiro. E São Paulo é isso aí, dá exemplo para os outros estados. Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho de logística, secretário, porque o modal rodoviário, ele ainda é a principal fonte de escoamento na nossa safra, né? E existem muitos trechos com situação precária. A gente fala bastante sobre isso aqui no Canal Rural. Isso encarece o frete, dificulta o transporte das mercadorias, né? E a Secretaria teve um trabalho focado na recuperação, justamente, né? De algumas áreas nesses seis meses. São 161 obras, é isso? É, nós temos um programa dentro da Secretaria chamado Melhor Caminho. Esse programa, ele recupera estradas rurais, não é? Geralmente, são trechos que vão de seis a dez quilômetros. Nós, desde que nós assumimos a Secretaria da Agricultura, nós já reformamos 161 trechos, aproximadamente. Mais de 1.100 quilômetros. E é um programa permanente. Ele recupera as estradas rurais. Em alguns pontos, nós vamos modernizar esse programa. Em alguns pontos, nós vamos atender o problema de pontes também. Hoje em dia, os caminhões estão cada vez maiores, mais pesados. E também, muitos deles passam em estradas rurais. Então, nós vamos melhorar esse programa, vamos modernizar e também vamos atender pontos críticos das estradas. E a Secretaria também tem o projeto, né, secretário, que é o Cozinha e Alimento, para a instalação de cozinhas profissionais. Como é que o produtor entra nesse projeto? Bom, esse programa é um programa que a Secretaria doou um kit para a Prefeitura que quiser fazer uma parceria conosco. Nós já fizemos, por volta de 81 cozinhas e alimentos, nesses seis primeiros meses, pretendemos entregar 200. Do que que ele se trata? Nós entregamos um kit para a cidade, montamos uma cozinha como se fosse uma cozinha industrial, para a Prefeitura. E a partir daí, nós fazemos cursos para merendeiras, para senhoras que queiram abrir aí um pequeno restaurante, abrir um negócio em casa, montar uma lanchonete. Nós damos uma oportunidade de criarmos aí uma nova fonte de renda para as cidades. E o principal, nós ensinamos as pessoas a fazerem alimentos saudáveis. E nós temos um problema hoje muito grande, né, no quesito de obesidade. Então, nós também ajudamos a população a comer bem e comer melhor. Então, 87, né, na verdade, cozinhas, muito, uma iniciativa excelente. Sim, 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 sim. Queria só falar mais uma coisa antes de a gente finalizar, porque, na verdade, a gente podia ficar falando muito tempo aqui. Sim, agricultura é interminável. Tem assunto, né, secretário? Exatamente, exatamente. Mas eu queria falar também do município agro, que é o ranking dos quesitos, né, dos municípios de 1 a 10. Isso, isso, isso. Justamente premiando as boas práticas ambientais. E só no ano passado foram 5 milhões de reais para 141 municípios. Exatamente, esse programa vai ser melhorado, nós vamos botar mais recursos, nós queremos fazer com que as cidades cada vez andem melhor ambientalmente. Então, esse ranking, nós fazemos uma classificação, as mais bem colocadas ganham um prêmio maior e ela vem descendo. Então, esse ano nós vamos botar um recurso a mais e vamos fazer com que as cidades... Olha, esse é um programa que eu adoro fazer, porque dar prêmio para os outros é muito bom, principalmente as pessoas que andam bem e são esforçadas. Com certeza, e a gente receber também é muito bom. Sim, sim, sim. E deixa eu te falar uma coisa, só para a gente ir rapidinho aqui, que o nosso tempo está acabando. Faz diferença ser um produtor rural e estar à frente do seu cargo? Olha, a diferença que faz é que, como você está ali, como diz o interior, a gente está ali no toco, você sabe a dificuldade do que acontece ali na região. Então, talvez a linguagem que você traz para o governo é uma linguagem mais do sofrimento, do dia a dia e daquilo que você pode fazer e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que a função de qualquer dirigente, de qualquer secretaria, é melhorar a vida das pessoas, fazer elas melhorarem em todos os quesitos, na produção, na saúde, na educação. E é isso que a gente pretende fazer. E é isso que a gente traz uma satisfação. Secretário, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer muito aqui por essa entrevista, pela sua disponibilidade. Estamos chegando ao fim de mais um Canal Rural Entrevista. e para rever esta e outras edições do programa, acesse a nossa playlist no YouTube do Canal Rural. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada aqui, secretário. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada, até mais. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto